As desilusões dessa vida Com você pegou pesado no caminho Seu coração só não parou Pois na hora mais precisa alguém lhe ajudou As decepções por você vividas Resultaram tristes canções Mas cuidado com as feridas De certa forma escondidas As mágoas que você guarda no seu peito É um mal que tem que ser desfeito Tem travado a janela do seu sorriso Você precisa jogar fora Porque guardar dentro de você É mais que hora de tudo esquecer Aproveite a vida que Deus ainda lhe permite Dê ao seu coração As chances de amor Esse sentimento é tão negativo Você leva já algum tempo Não percebe que é autodestrutivo Livre-se logo dessa coisa Tão tamanha Peça força Peça ajuda a Deus Libere perdão Seja lá quem for Que um dia Que um dia te machucou Que um dia te machucou As mágoas que você guarda no seu peito É um mal que tem que ser desfeito Tem travado a janela do seu sorriso Você precisa jogar fora Porque guardar dentro de você É mais que hora de tudo esquecer Aproveite a vida que Deus ainda lhe permite E dê ao seu coração A chance de amor As mágoas que você guarda no seu peito É um mal que tem que ser desfeito Tem travado a janela do seu sorriso Você precisa jogar fora Porque guardar dentro de você É mais que hora de tudo esquecer Aproveite a vida que Deus ainda lhe permite E dê ao seu coração A chance de amor A chance de amor A chance de amor A chance de amor Obrigado.